Olá pessoal, hoje é quanto do mês? Hoje é 19 19 de abril, dia do índio Vocês que me acompanham pelas redes sociais já devem ter visto que eu fiz um vídeo sobre essa falta de vergonha aqui isso aqui não é um problema, não é um privilégio só nosso não é em toda cidade do Ceará em toda Fortaleza e em todo o Brasil esses cabos aqui dessas companhias telefônicas dessas companhias da internet eu não preciso nem dizer o nome eles caem aqui na porta de uma calçada na porta de uma garagem existe o risco de um choque elétrico e existe o risco de enganchar no carro de enganchar no pé de uma pessoa e as operadoras que são essas empresas que nos cobram e muito caro não tomam nenhuma providência providência esse cabo já está aqui há quase um ano e as operadoras não tomam nenhuma providência e se eu não tomar uma providência aqui esse cabo vai ficar aqui por 10 anos e hoje eu resolvi tomar uma providência hoje como cidadão como criador do parlamento da cidadania eu vim aqui arrancar esse cabo aqui já que vocês são incompetentes vocês só querem o dinheiro do assinante do usuário e não estão nem aí para a vida das pessoas então está aqui ó eu vou arrancar aqui na marra ó e é duro viu o negócio aqui é sério o negócio aqui é sério aqui se tivesse cobre já tinha roubado já tinha roubado já tinha roubado então está aqui vai demorar um pouquinho porque ele cobre sem aqui já quebrou a perna aqui vai demorar um pouquinho mas eu vou arrancar com essa desgraça aqui e depois eu mostro o resultado eu vou tirar isso aqui tudinho porque eu sou brasileiro e não desisto nunca então eu vou arrancar isso aqui estou arrancando aqui está aqui ó operador aqui de telefone de telefonia aqui ó fazendo aqui o que vocês não fazem ó salvando a vida das pessoas me denuncie vou na polícia me denunciar mandem me prender seus incompetentes ok muito obrigado valeu galerinho